Após quase cinco meses de trabalho, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apresentou o relatório final da CPMI do 8 de janeiro. Ela pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 60 pessoas. Logo no início da leitura, Elisiane Gama, do PSD, disse que o ataque golpista de 8 de janeiro foi obra do bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. A lista de pedidos de indiciamento é encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem ela atribuiu quatro crimes. Associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova trais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e, desde o primeiro dia de seu governo, atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam, de alguma forma, obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já abradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos. Mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. A senadora também pede que sejam indiciados ex-ministros, generais e um almirante, com destaque para Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Elisiane ainda pede o indiciamento do ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Assim, Marco Antônio Freire Gomes deve ser responsabilizado pelo artigo 319 do CPM, que é prevaricação do Código Penal Militar, pois deixava de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal consubstanciado em evidente simpatia para com os manifestantes que estavam cometendo crimes militares, expressa diversas vezes, inclusive em depoimento perante a esta CPMI. Também consta o nome do almirante Almir Garnier Santos, que foi comandante da Marinha. Relatos jornalísticos apontaram em que Almir Garnier, no âmbito da colaboração premiada em andamento do tenente-coronel Mauro Cid, era o único comandante das Forças Armadas que concordaria em executar um golpe de Estado junto ao ex-presidente Bolsonaro. A lista prossegue com os pedidos de indiciamento do general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Casa Civil, do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, de Silvinei Vazquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e de Carla Zambelli, deputada do PL. Os pedidos feitos por Elisiane não significam indiciamentos automáticos. Agora, as conclusões da comissão são encaminhadas ao Ministério Público, a quem cabe avaliar a apresentação de eventuais denúncias. Outras pessoas foram citadas, mas a relatora defende que elas sejam investigadas mais a fundo para possíveis pedidos de indiciamento. São os casos do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, Gonçalves Dias, e de suspeitos de financiamento de atos golpistas. A relatora também propõe a apresentação de cinco projetos de lei. Entre as propostas estão a criação de um Dia Nacional de Defesa da Democracia, a sistematização da legislação sobre acervos presidenciais e a possibilidade da Força Nacional ser empregada sem autorização de governadores para a proteção de prédios federais. O presidente da CPI, deputado Arthur Maia, do União Brasil, deu prazo de vista coletiva e marcou a votação do parecer de Elisiane Gama para amanhã. E parlamentares da oposição apresentaram o parecer alternativo ao da senadora Elisiane Gama. Eles pedem o indiciamento do presidente Lula, dos ex-ministros da Justiça, Flávio Dino, e do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, e de mais três pessoas. O texto, assinado por 16 parlamentares, só irá à votação caso o parecer da relatora oficial do colegiado seja derrotado, o que é pouco provável, já que a base do governo tem maioria na CPMI. A deputada Carla Zambelli disse que o pedido de indiciamento é desprovido de qualquer embasamento fático e jurídico e que nenhuma prova foi apresentada contra ela. Augusto Heleno diz confiar no bom senso do judiciário. Braga Neto não quis se manifestar. A defesa de Anderson Torres disse que o relatório da CPMI contém inconsistências e não apresentou provas concretas da participação do ex-ministro, seja por ação ou omissão nos atos. O Exército Brasileiro disse que não se manifesta no transcorrer de processos investigatórios, mas ressalta que acompanha e contribui com as investigações. A defesa de Jair Bolsonaro disse que está indignada diante da proposta de indiciamento do ex-presidente. Segundo o advogado Fábio Weingarten, a sugestão mostra-se parcial, tendenciosa e totalmente pavimentada por vias político e não jurídico. E ressalta que Bolsonaro sequer foi convocado para prestar declarações perante a comissão, o que teria feito sem qualquer receio. A Marinha do Brasil esclarece que tomou conhecimento do conteúdo do relatório da CPMI dos atos de 8 de janeiro de 2023 e reitera que não se manifesta sobre processos investigatórios em curso, salvo se demandada judicialmente. Os demais citados não se manifestaram até a exibição da reportagem. O filho do ex-presidente reagiu ao parecer de Elisiane Gama. Para o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, o relatório é patético. Que parece que foi elaborado pela assessoria do ministro Flávio Dino. E é um relatório Nota 100. Um relatório sem credibilidade, um relatório sem nexo, um relatório sem GDias, um relatório sem Flávio Dino, um relatório sem Lula, um relatório sem vergonha, resumindo. O nosso relatório, que vai ser lido na sequência, vai trazer, aí sim, baseado no que nós ouvimos, o que nós recebemos de documentos aqui durante todos esses meses de trabalho da CPMI, ali nós vamos fundamentar e pedir, inclusive, indiciamento de Lula. Quem tinha a responsabilidade de impedir que acontecesse o 8 de janeiro com as forças de segurança e com todo o aparato legal chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, ele é que tinha que ser o cabeça número um do relatório, só que, obviamente, a senadora Elisiane Gama está aqui a serviço, inclusive, parece que foi muito bem recompensada para produzir esse relatório com alguns carguinhos no governo federal.